Uma pergunta ótima, não sei se ensino a ler a minha filha ou se ajudo ela com as tarefas. Com certeza seria melhor que você ensinasse ela a ler. Uma vez que ela aprendeu a ler, ela vai conseguir fazer as tarefas. E um incentivo para essa leitura é que você encontre um personagem que ela goste da televisão ou de um filme, para que essa leitura, esse exercício da leitura, seja animado, seja gostoso, seja prazeroso. Eu te indico também a fazer 30 minutos dessa leitura, não uma hora, 50 minutos. Três vezes por semana, para que ela consiga depois também ter o tempo para fazer as tarefas junto com você. E que você também não se desgaste, mãe, porque é importante que a mãe esteja naquele momento com a criança com paciência, com tranquilidade, ensinando e mostrando o que tem que ser feito com as tarefas, mas também com a leitura. Ah, e o caderninho do lado, anotando as palavras que ela não conseguiu pronunciar, que ela não sabe o significado. Ali ela escreve a palavra, escreve o significado da palavra, pronuncia duas, três vezes aquela palavra, para depois, uma segunda vez, uma terceira vez da leitura daquele livrinho, ela já vai ler com mais fluidez aquelas palavras que antes ela não sabia. Então esse é um ótimo exercício. Dentro do curso Aluno Dislex com Aluno Vencedor, você vai achar muitas técnicas, muitas aulas que falam sobre a leitura. Então esse é um ótimo exercício.